Faz, faz o coração Vem, vem pro lado de cá, pro lado do amor, de quem ama SP Então vem, vem pro lado de cá, porque no final de tudo é o amor que vai vencer Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Vem, vem com toda segurança, é muito bom ter esperança, uma nova direção Então vem, vem pro lado da gente, aumentar essa corrente, vem fazer o coração Faz, faz o coração Quem ama SP, faz, faz o coração Quem ama SP, faz o coração Quem ama SP, faz, faz o coração Quem ama SP, faz o coração A cara de São Paulo é O trabalho, o foco, a força e a fé Que aprendi com meu amigo Bruno Que nos proteja de onde ele estiver A cara de São Paulo é A cara de São Paulo é Respeitar e ser quem você quiser Você cresce com o seu esforço E o suor do seu próprio rosto A cara de São Paulo é O Brasil no seu interior Não importa de onde você vem O que importa é o seu valor O que importa é paz Pra gente seguir em frente Vem com a gente Vem, traz contigo O exemplo do amigo Vem com força, foco e fé Vem, traz contigo Vem, traz o coração E pelo som Pelo bem de todos nós Vem cá, pro lado do amor De quem ama SP Então vem, vem Pro lado de cá Porque no final de tudo É o amor que vai vencer Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Vem, vem com toda segurança É muito bom ter esperança Uma nova direção Então vem, vem Pro lado da gente Aumentar essa corrente Vem fazer o coração Faz Me quedo com bolsozinho de largo Vou buscarte Que noite mágica Ciudad de Buenos Aires Se quema las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta Verte caminar Me quedo com bolsozinho de largo Vou buscarte Me mata como te moves Por todas partes Se quema las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta Verte caminar Verte caminar Assim Algunos momentos Faz 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 O coração Quem ama SP Faz O coração Quem ama SP Faz Faz O coração Faz O coração É Vem Vem, vem Pro lado De cá Pro lado Do amor De quem ama SP Então Vem, vem Pro lado De cá Porque no final De tudo É o amor Que vai vencer Faz O coração Faz O coração Faz O coração Faz O coração Vem, vem Com toda Segurança É muito Bom Ter Esperança Uma Nova Direção Então Vem, vem Pro lado Da gente Aumentar Essa Corrente Vem Fazer O coração 45 Chegou Pra o povo votar Confiando Eu vou É lutar Pra ganhar Alegria Querer Eu voto Em você Todos Vamos Votar Unidos Pra ver O nosso Povo Ganhar Vou Votar Com você Todos Vamos votar Eu vou Eu vou Votar Eu vou Eu vou Votar Eu vou Quarenta e cinco 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 É quarenta e cinco Pra você 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 Quarenta e cinco Quarenta e cinco 40 e 5 Faz, faz o coração Faz, faz o coração Quem ama SP Faz o coração Quem ama SP Faz, faz o coração Faz o coração Vem, vem pro lado de cá Pro lado do amor De quem ama SP Então vem, vem pro lado de cá Porque no final de tudo é o amor que vai vencer Faz o coração Faz o coração Faz o coração Faz o coração Vem, vem com toda segurança É muito bom ter esperança Uma nova direção Então vem, vem pro lado da gente Aumentar essa corrente Tá bata É quarenta, quarenta Tá bata Quarenta, quarenta Tá bata É quarenta, quarenta Tá bata Quarenta, quarenta Tá bata Quarenta, quarenta Faz, faz o coração Faz, faz o coração, quem ama SP faz o coração Quem ama SP faz, faz o coração, faz o coração Vem, vem pro lado de cá, pro lado do amor de quem ama SP Então vem, vem pro lado de cá, porque no final de tudo é o amor que vai vencer Faz o coração, faz o coração, faz o coração, faz o coração Vem, vem com toda segurança, é muito bom ter esperança, uma nova direção Então vem, vem pro lado da gente, aumentar essa corrente, vem fazer o coração É, isso aqui é diferente, isso aqui é novo Ninguém aguenta mais a propaganda eleitoral, é sempre a velha ladainha É tudo velho, é tudo igual Chega! Levanta do sofá e para de reclamar Você não tem rabo preso, vem pra rua, vem votar Vamos fazer diferente! Com o povo não se brinca, vote novo, vote 30 Vamos fazer diferente!